O que é que eu vou botar na porta, então o que é? GANHER! Bota as duas, por favor, para mim. Esse é o que eu vou botar. Geral, hein, Caldeirão! Cê é louca, rainha do Caldeirão, contra o rei do Detroit, batalhar nos estudantes dessa favela ama! Eita, caralho, eita, desgrama! A cara dos estudantes, a mais brava da cidade é só tapa de qualidade, só tapa de qualidade! E vem o uou, 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 uou! Só tapa de qualidade igual a rima. Quando eu chego, sabe que é Vic, é Nimec nessa batalha. Sabe que cê diz que a ilha é quando eu vou rimando. Aula de folha e disciplina. E você não pega, não anota na postula. Porque se eu tô fazendo isso, é tipo mina que é bombástico. Isso aqui não é elástico. Mas quando eu bato, você volta e fica plasmo. Eu... Quebra, nos constrói, fala de bomba, matei essa gear, já que rimando eu sou um little boy. Eu... Isso aqui, claro que eu vou dar tapa, mas não na cara da MC, que tem a rima fraca. Essa é a verdade, essa é a sinceridade, gastando nos asas. A tapa de qualidade no back de qualidade. Ô, cê não me entendeu, mas não é apologia. Eu coloquei dentro da cê, vou avisar com a rima da Vic V. Sabe que eu já faço esse free. Rimar que é boa, eu não sou comum. Hã, referência do Jersey Club, matei a Vic V no flow do Vukivu. É isso, chave, palminha, sério. Primeiro round de computado. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Vic V. Diferentemente, barulhos pra quem curte as rimas de Breno. Geral, é isso. Puxa um gris pra alguém aí, fortalece aí, certo? Tem que puxar um gris. Taca em duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Não me te virar, só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E se você me lembra eu, pela skin de viseira. Não avisaram que eu fumo a fera. E a derrota que geral verá. Da MC que se desespera. E da MC que eu decapito. Porque é que mano, eu sou um habito. Então cuidado ao escutar. Eu corro no campo que você também tá correndo. Sobrevivo nesse campo que você também sobrevive. Faço de macetaleiro, mas nessa você vai perder. Sabe por que que você é comum? Cê é tipo minha irmã com a skin, colébica, coragem nível 1. A coragem não é nível 1, só tá aumentando. Se eu tô rimando, sabe, faço o que eu amo. Então no instrumental, você não me leve a mal. Eu não lembro a viseira, só traz o que é visceral. E vem da alma, e eu derramo peço e fogo. Você falou de Vick V, eu direjo ao golvo. Eu não sei se cê pega. Aqui cê diz carrilha, se eu soube que vir. Eu tô com o alvo, cê sabe que de você eu passo por cima. Cê já falado, que eu até pareço a sua irmã. Só que sabe que eu rimo aqui até a Amsterdã. Lembra o que ele falou? Faço improvisação. Pois Reinaldo é Destroid, Rainha do Caldeirão. Vamos lá, vamos botar, mano. Alto e consciente pra um só. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos. Evidentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Vick Vick. E aí, Caldeirão, alto e pra um só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos. Vick Vick. Terceiro, 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 terceiro. Vamos se manifestar, família. Se manifesta, ajuda a nós, certo? Vamos viver, família. Que se foda o cu do Rafa é melhor que você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E se foda o cu do Rafa é melhor que você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 3, 2, 1, rimas! Rimo no trem, rimo nessa cidade. Então eu vou te matar via sua modalidade. Eu não sei se você pega essa referência. Se eu tô rimando, você não tem essência. É porque, pra mim, você é normal. Você vai mandar o flow, vai achar que é fenomenal. É que você sabe que eu já pude reparar. Quando ele fala, eu só fico tipo... Ah! Tipo, ah! Tudo bem, mas eu vou te decapitar. Não falei que era a minha irmã disso. Eu já lembro, tentando puxar, grito com o flow que eu faço em dezembro. Mas tudo... Tudo bem. Eu sei que rimando, você também pode ir além. Só que nessa você errou. O Breno Zinc fez o glow. O glow. Meu cabelo e meu flow. Eu sei que fica o primeiro. Você falou de dezembro, eu virei ganho janeiro. Eu não sei se você pega. Eu rimo pra vocês. Eu te mato em dezembro e janeiro. Em 12 meses. Não, não, não. Sem maldade você vai queimar, mas você virou freguês. Quer falar do meu flow? Eu sou verdadeiro. Eu fiz o melhor flow do ano, dia 1 de janeiro. Esse é o meu flow do ano. Só que o tempo ainda tá passando. Você sabe que é que eu perpetuo. Você não é o abote. Não tem a visão do futuro. Não tem a visão do futuro. Rimam na sinceridade. Mas o flow que eu fiz foi obscuro. Rimando lá na liberdade. Não falou pra morte. Pra plateia. Sua rima já tá morta. Então abote. Essa ideia. Fala na liberdade. Eu faço improvisação. O seu flow é liberdade. E eu trago a libertação. Não tem que ser pega. Eu sou mais coerente. A libertação não cabe nas suas correntes. Não cabe nas minhas correntes. Calma, eu vou rimando. Vou fazendo essa parada louca que eu vou improvisando. Falei que você tava me copiando. Flow é guarulhense. Então, Breno, sai desse corpo que não te pertence. A planeja é sheet. Fala na votação, por favor. Pra quem deixou acima, sabia que vim. Faz muito barulho. Diferentemente Calderão, barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do Brenos!